O que é o dinheiro? O que é o dinheiro? Matilda, 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 Matilda só quer dinheiro e sempre me pede mais. Eu vivi assim também, solteiro, e agora estou sem o museu. Matilda só quer dinheiro e sempre me pede mais. Matilda, Matilda, Matilda só quer dinheiro e sempre me pede mais. Matilda, Matilda, Matilda só quer dinheiro e sempre me pede mais. Matilda, 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 Matilda só quer dinheiro e sempre me pede mais. Matilda, Matilda, Matilda só quer dinheiro e sempre me pede mais. Eu nunca fui descontrolado e estou me sentindo fracassado. Matilda só quer dinheiro e sempre me pede mais. Matilda, Matilda, Matilda só quer dinheiro e sempre me pede mais. Matilda, Matilda, Matilda só quer dinheiro e sempre me pede mais. Matilda, 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 Matilda só quer dinheiro e sempre me pede mais. Matilda, 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 Matilda só quer dinheiro e sempre me pede mais. Aêêêê O Los Angeles Que roupa hein Ah tá Como é que vai Ana? Tudo bem Ana? Eu tô ótimo Não tá esperando o neném de novo né Ana? Porque toda vez que a Ana vem no programa Dóquio Inspiro tá esperando não Não, não tô esperando Por enquanto não Por enquanto, não. Pelo amor de Deus, quantos você já tem? Duas meninas. Duas meninas, né? Márcio tá esperando o neném? Eu, por enquanto, nem estou esperando e nem estou fazendo. Tá bom, Martinho? E a Cleo? A Cleo tá esperando o neném. Tá esperando o neném. É o neném mesmo. É o namorado dela que chama neném, né? É. É o namorado dela. Tudo bem com você? Graças a Deus, tudo bem? E quero mandar um mencinho pro Robson, que é meu irmãozinho caçula, de 11 anos. Opa! Dali Robson, beijão pro senhor. Martinho.